Para o ônibus! Ai, que Deus nos ajude! Olha, eu já trabalhei de parteira e posso ajudar. Vamos ajudar, tem ela aqui pra mim. Os homens tudo pra lá. Vamos explorar! Vamos explorar! Só a minha boca. Segura pra mim. Segura pra mim. Devagar. E... Amor, fala aqui. Isso, minha filha vai. Sim! Força, minha filha! Ai, eu tô te dizendo! Eu tô te dizendo! Eu tô te dizendo! Vai aqui! Vai aqui! Força! Força! Eu não me dei mais! Força! 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 Próxima força longa agora, vai! Isso! Força! Força! Vai, vai! Força, minha filha! Força! Força, minha filha durante a semana! Isso! Escaango! Pega aí na minha porta que eu tenho a tesourinha de unha. Mas não folga comigo não, é só me pegar a tesoura, hein? Você não fica com cara de ladrão, né? Alguém tem um isqueiro aí? Isso, esteriliza pra mim, acende e esteriliza pra mim. Esteriliza? Isso, esteriliza. Ei, mas do lado de outro, um cadastro, ele empresta um cadastro, um sapato, pra amarrar o cordão comigo. Toma aqui, meu. Dá pra ele, esteriliza pra mim também. Isso, dá pra ela. Isso, aí. Calma, calma. Nascer no Brasil. Para o senhor, amarra aqui pra mim, dá a tesourinha pra ele. Aqui, ó, bem aqui, tá? Aqui. Isso. Assim. Isso, aperta um mão, viu? Isso, aí. Dá a tesoura pra ela. Agora você corta aqui pra mim, ó. Aqui? Aqui, isso. Pronto. Toma teu filho. Demonstração. Tchau, tchau. Toma teu filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mulhooo! Mulhooo! Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso canal Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Mãe, tá fazendo burro pra mim? Tô, mas não devia. Onde é que você tava? Que não foi à escola? Eu fui na escola, sim, senhora. Mas foi embora na hora do recreio. Aí, eu sei de tudo. Não tenta me enganar, moleque. Fala, onde é que você tava? Eu tava na igreja rezando. Sabe o que é até que pra mentir, você tem imaginação? Sei muito bem onde você tava, na rua. Com o Cezinha, entregando cartão pro Aninho. Mas o que tem, mãe? Não posso trabalhar não, é? Não, senhora. Na sua idade se estuda, não se trabalha. Pra você dizer, quando virar homem é que vai trabalhar. Mas eu sou homem, mãe. Vou ajudar a senhora. É nada, é um moleque. Trocou nem de dente ainda? Troquei sim aqui, ó. Deixa de conversa, mole. Vai tomar um banho, que tá perdendo muito. Depois volta, hein? Volta pra fazer o bebê de casa. Ô, mãe. Mas antes, não posso jogar um pouquinho de futebol em frente de casa? Pode sim, aí. Vô? Oi. Obrigado, vô. Sua tiara me entende. Vai correndo, vai correndo. E finge que eu não tô vendo isso, hein? Vai correndo. Vai correndo. Vai correndo. Vai correndo. Vai correndo. Vai correndo. Tchau.